Brasileiros, canta um pouquinho Se é mim, se é o café, se é o meu amor Se o quadradismo com os meus versos Vai de amor, de amor, de amor, de Deus E não usa um coração como expressão Você abusou Tirou o partido de mim Abusou Tirou o partido de mim Abusou Tirou o partido de mim Abusou E me perdoou Se eu não existo neste tema mais Não sei fazer poema ou canção E falem de outras coisas Se eu não existo Se o quadradismo com os meus versos Vai de amor, de amor, de amor, de Deus E não usa um coração como expressão Vendo a vencer Abusou Tirou o partido de mim Abusou Tirou o partido de mim Abusou Tirou o partido de mim Abusou Para Tchau 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 Amém. 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 Amém.